A vida não para, o Mike não para e vocês também não, 10h56, dá uma olhada nisso, olha isso, marginal, dinheiros num horário comum, a Duxon com a salda cromada, olhando bem aqui porque o bagulho é embaçado. Calma aí, não vai bater, velho, o que é perigoso pra caralho, você já sabe disso, né? Olha lá o Steve aqui, ao invés de entrar logo, ele fica enrolando. Vocês gostam, né? É isso aí, velho. Minha linha total, muita concentração, mas o erro pode ser fatal. É isso aí, vamos embora. E tudo ia começar como na segunda-feira comum. Mike, você é louco? Sou! Então me chama aqui, Mike, eu também sou louco, então você está no canal certo. É isso aí. Vamos sair dessa muvuca aqui porque já está ruim, irmão. É que os caras, é o seguinte, ninguém vai andar igual eu, já falei, senão você pode morrer, você vai morrer, né? Qualquer hora eu posso morrer aqui. Só que é o seguinte, também não vai atrapalhar o corredor igual o parceiro está fazendo ali, entendeu? Porque aí também é tenso o negócio, né? Fica até pior. Vou até já sair pra lá porque é o seguinte, eu vou entrar ali mesmo. Obrigado a todos os inscritos, obrigado a quem está com a gente, quem ajuda a gente. Isso aí. Muito perigo, né? Muito arriscado, principalmente nessa faixa da direita, porque pode vir uma moto lá do esquerdo pra... Porque isso que eu já vou olhando entre os carros, entendeu? Andar no corredor é como você ver os problemas para resolver. Aí fudeu, né, mano? Você tem que olhar através dos problemas, certo? Então, você tem que olhar através dos carros, por cima, pra ver como que está na frente ali. Hoje o horário é diferente, né? Hoje estamos subindo num horário diferente, o horário não comum para a gente, se a hora... A maioria das vezes estamos chegando em casa, mas resolvi fazer esse trecho pra você ali. Pra vocês verem como que o trânsito aqui é. É qualquer hora. É de manhã, é tarde, é noite e de madrugada. É matutina, a vespertina e noturna. É isso aí, ó o buraco, ó o buraco. O negócio já fica tenso lá de cima, entendeu? O pedestre está atravessando. Cautela total. Que decisão que vai, caralho! O cara vem e volta, no meio do caminho, tá louco, mano? Essas são as estempéries do trânsito. Nunca é a mesma coisa. É isso aí, mano, vambora. O baralzinho fechou ali. Já vamos sair na minha sequência por aqui. É isso aí. Quando a gente vem por ali, a gente costuma sair ali, ó. Tá? Pra quem não sabe. E já corta por aqui. Só que hoje a gente resolveu dar uma... Né? Isso quando a gente vem por ali, tá? Não quando a gente vem normal. Preciso do caminho a luva porque já tá ridículo também essa luva aqui, viu? Tá louco, mano. Corredor em Rebouças. A outra lá, cê viu? Ela primeiro, ela entra com o carro pra depois olhar, mano. Ah, cê tá louco, viu, meu? Aí, fodeu. Agora vai acertar lá em cima. 11 e 3. Tô até adiantado hoje, ainda bem. Ó o calor que tá aí. Eu, pelo menos, mesmo com esse calor de blusa, mesmo que seja uma blusa fina, apesar de não proteger nada, pelo menos do sol, né? Porque é o seguinte, a blusa que eu tô aqui, pelo amor de Deus, mano. Mas o primeiro... Não preciso nem ralar. É só de bater no chão e já fura. Hoje, se infelizmente, hoje tá sem condições do cara andar de... de... de blusa, entendeu? De jaqueta, seja o que for. Não dá. Hoje tá foda. Hoje tá embaçado. Mas tá bom, né? A gente vai com o que tem, né? 11 e 4. A minha luva tá... Simplesmente é uma... uma catástrofe. A sniper do 했어. Ai, Deus... Ai, Deus, Deus, Deus. Ai... Ai, Deus, Deus, Deus! icordá? É isso aí, só alegria A vida não para, né? Chama pra nós, né? É isso aí, mano Os caras me cobraram aquele dia É muita concentração Minha boca tá seca Minha mente já parou de funcionar Aí, mano O que é isso, hein? É pra aparecer na filmagem Mas é besta pra caramba, hein? Pra que é isso, mano? Aí não dói que o trampo sai fora? Aí não dá, né, mano? Que gracinha a besta é essa, mano? Aí, Durval Essa é pra você Deixa eu ver que é nóis É isso aí, mano Pra que é isso aí, mano? O cara vem cortando daquele jeito ali, meu E depois não vai andar Não adianta nada, né? Tá louco, hein? Pelo amor de Deus, mano Não me faço um negócio desse Você vê os cortando os caras desse jeito? Eu não faço isso Tem que ter o respeito pelo cara também Não era pra aparecer Você me falava Ou tu quer aparecer aí Eu parava a moto E falava Vai, faz uma manobra aí Não era pra fazer isso, não É isso aí Um abraço pra todo mundo Até mais tarde